Estamos de volta com mais um programa de lançamentos, esse quadro maravilhoso que traz as bandas independentes do Anonimato pra você aí, prontinho, maravilhoso, certinho, pra você só clicar e ouvir, conhecer. E lembre-se de continuarem mandando bandas, lançamentos, podem ser bandas de amigos de vocês, podem ser as próprias bandas que vocês têm, pra gente continuar fazendo esse quadro acontecer aqui na TV Web Festivalda. Então solta a vinheta aí que tem mais lançamento hoje. Lembrando também que a gente faz esse quadro com bandas que já tiveram no Web Festivalda, mas também bandas que não tiveram essa mesma oportunidade. Hoje a gente vai falar de bandas que colocaram os links aqui nos comentários dos últimos vídeos de lançamento, e também de pessoas que indicaram amigos que tinham bandas. A gente lê cada comentário, um por um. E já vamos começar com a banda Luneta Mágica. Eu gostei muito do som do pessoal da Luneta Mágica. Essa música deles, que se chama Rita, é uma mistura de indie rock, psicodélico, viajante e com muita influência dos anos 60 e 70. A gente vai deixar o link dessa banda e de todas as outras bandas que a gente falar, pra vocês depois conferirem o trabalho deles. E agora é a vez da Mobili Drink. A Mobili Drink faz um som com muita influência de rock e hard rock. Eles são aqui do Rio de Janeiro e já estão há 15 anos na estrada. Vale a pena conferir o trabalho deles. Se liga aí nessa música que se chama O Cruel Jogo do Não. Os arranjos são bem preenchidos com riffs e paredes de guitarras. E agora a gente vai falar da banda Fuscas. Atualmente a Fuscas faz um som e tentista, mas com uma pegada bem atual. Essa música que vocês estão ouvindo, que é o do trabalho mais recente deles, se chama Eu Vou Me Defender. Em outros carnavais eles já tiveram com uma roupagem completamente diferente da sonoridade dos anos 80. Como por exemplo, no primeiro disco deles, que a maior parte das composições deles tinham muita influência dos anos 20. Cara, tem noção que é anos 20? Não só nas músicas, mas também no visual da banda. Dá uma sacada nesse show aí que eles fizeram. Infelizmente acabou o programa de hoje. Eu queria que continuasse com milhões de bandas aqui. Mas a gente precisa que vocês continuem mandando lançamentos e marcando seus amigos que tem banda que estão lançando alguma coisa. A gente vai continuar lendo os comentários e fazendo programas tão bons quanto esse. Então já sabem, toda quinta-feira tem coisa nova aqui na TV Webfestivalda. Valeu!